Ah! Bem pessoal do Blog Auto, eu sou Fabiano Mazzeu e hoje a gente vai falar sobre o novo Stepway. Mas antes eu queria dar uma dica pra vocês, pra vocês... Se vocês quiserem saber tudo sobre o mundo das motos, carros, caminhões e ônibus e não quiser perder nenhuma notícia, clica aí embaixo em se inscrever, porque você vai receber notificações de todos os vídeos que o Blog Auto posta. E são vídeos diários. Então se você não quiser perder o melhor do mundo do automóvel, motos, caminhões, se inscreva. E o melhor, não custa nada. A Dacia, subsidiária romena da Renault, revelou os novos Sandero, o Stepway e o Logan, que deverão fazer a sua estreia no Brasil no começo de 2022. Com 4,09m de comprimento, o hatchback ficou 1,9cm maior que o antecessor. A largura passa a ser de 1,85m e o peso também aumentou 40kg. No porta-malas, são 8 litros a mais, chegando a 328 litros. A versão Aventureira Stepway recebe acessórios mais parrudos, novas rodas de 16 polegadas, barras no teto e skid plates integrados aos para-choques dianteiros e traseiros. Por fim, o Logan cresceu 3,6cm, chegando a um comprimento total de 4,40m, tamanho de sedã médio. A Dacia afirmou ainda que o entre-eixos foi alongado, mas ainda não revelou as suas medidas. O porta-malas, por sua vez, chega aos 528 litros, 18 litros extras em relação ao modelo anterior. Haverá três opções centrais multimídias, uma básica com rádio, Bluetooth, mas sem tela, além de outras duas com telas de 8 polegadas, compatíveis com Apple CarPlay e Android Auto, sendo a mais completa com GPS nativo e Wi-Fi. Os faróis de LED, oferecidos como recurso de série para toda a gama de modelos, aumentam a visibilidade noturna. O Stepway oferece 174mm de distância ao solo, um aumento de 41mm em comparação com o Sandero, barras de teto com um logotipo. As versões de série são equipadas com rodas de 16 polegadas. Completamente redesenhada, a silhueta do novo Logan é mais dinâmica e ligeiramente alongada. A linha fluida de teto, a antena do teto colocada na extremidade e uma ligeira redução da superfície dos vidros laterais, ajudam a impulsionar a linha geral. Certos elementos, como as maçanetas de porte, são atributos idênticos aos do Sandero. Lá na Europa, ele tem duas opções de motores. O SC65, que é um motor 1.0 de 3 cilindros com aspiração natural, combinando uma transmissão manual de 5 velocidades. Esse está disponível apenas para o Sandero, com 65 cv. E o TCE90, uma unidade de 3 cilindros com turbo compressor de 1.0 litros, emparelhada com uma transmissão manual de 6 velocidades ou transmissão automática CVT. Esse motor tem 90 cv. Uma nova transmissão CVT proporciona mudanças de marcha mais suáveis e uma experiência de direção mais responsiva. Os novos modelos são os primeiros da Dacia a serem construídos na nova plataforma modular CMF, oferecendo resistência e rigidez superiores. Aumenta a proteção em caso de colisão. A estrutura foi reforçada no compartimento do motor e no habitáculo. Os novos sensores de pressão de porta e acelerômetros podem detectar colisões iniciais de impacto lateral, permitindo que o novo airbag de cortina e os airbags laterais sejam inflados rapidamente. Os novos modelos incluem os seguintes recursos de série. 6 airbags, pré-tensioneadores dos cintos de segurança dianteiros e traseiros e sistema de chamada de emergência. O botão SOS instalado próximo à luz do teto na frente do veículo, entre outros. Bem pessoal, se você ficou com alguma dúvida sobre o novo Sandero, novo Stepway e o novo Logan, é só perguntar que a gente responde. E a gente se vê num próximo vídeo do Blog Alto. Valeu! Tchau! 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 Let's free for Let's free for Let's free for I'm so cold, this was so lost Deeply, I can't stop I'm afraid of what you call Let's free for In my heart, it's me tight All my body's breathing It's just you and me In my heart, it's me tight All my body's breathing It's just you and me I'm so cold, this was so lost Deeply, I can't stop I'm forever the one you call Let's free for I'm so cold, this was so lost Deeply, I can't stop I'm forever the one you call Let's free for Let's free for Let's free for I'm so cold, this was so lost Deeply, I can't stop I'm forever the one you call Let's free for I'm so cold, this was 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 cold, O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?